Bom dia aí, meus queridos do primeiro ano de edificações quase que eu falo informática, aí eu apanho do povo na sala de aula aqui, vamos lá, moçada, vamos lembrar, então, moçada, a gente tá vendo a matéria na sala de aula aqui, o recorre tá em reta final de conteúdo com vocês, não é isso? Tô começando a aula de hoje uma matéria, uma matéria um pouquinho mais teórica, uma matéria um pouquinho mais teórica, uma matéria importante também, né? Semana que vem a gente trabalha com uma questão, deixa pra lá, um monte de cada vez, eu tô tocando agora, não posso ter telefone, agora não tô ligando pra vender plano de telefone, agora não posso entender, né? E aí, qual que é a ideia, meu amigo Vinícius aí, Vinícius, o galã aí, né? O serial killer do amor, o papatudo da paixão, né? Deus perdoa, Vinícius, não, qual é a ideia, amigo Vinícius? A aula de hoje aqui, moçada, é o seguinte, eu vou ter na aula de hoje, quem que é, quem que é Sui, Sui e a Anny? Eu não sei quem é Sui e a Anny, essa é nova na sala aqui, quem que é Sui e a Anny? Quem que aí, moçada, vocês lembram aí qual que foi a ideia da, como a gente parou na aula passada? Eu coloquei pra você uma coisa muito importante no quadro da aula passada, eu fiquei muito puto a aula passada, alguém lembra que eu fiquei muito puto a aula passada aí? Qual foi o motivo? Lembra aí, Rebeca? Lembra aí, Maria Clara? Lembra, Thaís? Lembra aí qualquer clarinha? Lembra que eu fiquei muito bravo? Ah, dona Maria Fernanda Viana, foi o tratado, Maria Fernanda de Métuey. E pra explicar esse tratado de meta, eu coloquei pra vocês no quadro, uma frasezinha, né? Do Nelson Nexodré. Alguém lembra que frase que é essa? É uma frase mais triste, tá? Sentar e chorar aqui, essa bebê, esse dia, bebê, até segunda-feira. Qual que é? Ah, Manoel, eu deixei o que, velho? Buraca, Manoel, em Minas? Buraca em Minas? Igrejas em Portugal. Igreja em Portugal, Maria Amada, o que é mais? Indústrias na Inglaterra. Exatamente, então eu vou ter que fazer agora, eu vou ter que entender como é que se configura as indústrias na Inglaterra. Eu tô falando de Inglaterra pra vocês, tem que fazer o que, meu amigo, meu amigo Vinícius? Vou ter que ir lá, cara, e explicar pra vocês como é que é a Inglaterra. Então, a aula de hoje, vamos falar um pouquinho, que eu vou chamar aqui, olha que, ô Vinícius, olha que chique que chama a aula de hoje. Olha aqui, eu lembro, eu lembro de um funk, a música de hoje. Eu lembro do, 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 esse funk antigo, você vai conhecer essa aí. Você vai conhecer, Vinícius vai conhecer, você vai conhecer, você quer um cara da música também, vai conhecer essa música. Aquela, glamourosa. Conhece essa? Rainha do funk, poderosa. Glamourosa. Glamourosa, olhar de diamante, estando os passinhos, agita o salão. É, a Lorraine gostou lá. Olha lá, Maria Clara, olhar de diamante, esse povo na sala não é fácil não. É, pois a Júlia não tá conseguindo entrar na aula do Zoom, dela não carrega. Então, Ayrton, manda ela desligar o computador dela e reiniciar que vai dar certo, meu consagrado maior. Beleza, meu bom? Esse é o cara, Ayrton, o seu fã número zero, cara, o seu fã número um. Olha o nome da aula de hoje, que lembrei da glamourosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. Difícil cantar e digitar. Dura, hein? E véia é foda, limitada demais. Gostei que digitar e você que digitar e não consegue caputar a merda. Vou falar pra vocês, vamos lá. Nossa senhora, olha o nome disso daqui, que coisa mais chique, meu amigo Ayrton. Dá nada, velho. Revolução Gloriosa. Ó, não é glamourosa, mas o que eu lembrei. Tudo bom, Lucão, você é o cara, bicho. Olha lá, Lucão, não é, não é, velho, o que eu, o que eu, o que eu mais, é, não é glamourosa, mas dá pra entender, fazer uma analogia. Primeira coisa mesmo, eu tenho que entender o seguinte, cês lembram do negócio da aula, das aulas passadas na Inglaterra? Ah, Júlia, bom que cê veio, bom, feliz. Ah, Júlia, lembra, Júlia, das aulas passadas aí, que a é um assunto super importante, que foi reforma religiosa? Lembra disso? Cês lembram quem que era o rei da Inglaterra? Quem lembra aí? Inglaterra é um país importante, né? Quem lembra aí quem que é o rei da Inglaterra? Quem que era o rei, o cara, o barbazu, quem lembra aí? Quem lembra? Quem lembra que é o rei da Inglaterra? Ah, já dá um Google aí, vai. Quem não lembra, dá uma bugada aí, vai. Coração de Leão, como é que ele chama o nome dele? Henrique oitavo, lembrar disso. Então, meninos, Henrique oitavo, ele na Inglaterra ainda vai, vamos pôr no quadro aqui, vamos pôr no quadro aqui, né? Vou colocar no quadro aqui, vamos começar a escrever no quadro, mas fácil, não tem essa matéria aqui, a matéria que precisa, até porque assim, vou desligar de novo o quadro aqui, a matéria de Brasil é uma matéria muito intuitiva. Viu, 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 trabalha com, que matéria intuitiva, matéria intuitiva, é uma matéria que você vai entendendo as coisas e eu garanto, se alguém viajou de carro esses dias aí e viu uma placa de estrada real, lembrou do Ercão, né? Se alguém viajou e alguém viu, é porque é a matéria mais intuitiva. A aula de hoje é a matéria mais conteudista, eu preciso ter o conteúdo, umas coisinhas um pouquinho, não vou dizer chatinha, mas mais complexo um pouquinho, tem mais atenção, menos intuição e mais atenção. E aí, a aula de hoje, vamos colocar aqui a minha Maria, Maria, eu vou colocar aqui, meu amigo Big Vinícius, eu vou chamar a cara lá, nos séculos, nos séculos, dezessete vai, e o século, dezesseis vai, e dezoito, dezessete, peraí, dezessete, dezessete, a Inglaterra, na Inglaterra, ainda estava sob o domínio das ideias absolutistas. Isso é muito importante entender, todo mundo na sala aqui tá mais careca que o Monticelli, sacanagem, diretor, não tá aí, exclusão, diretor, né? Mais careca que o Monticelli saber o que que é o absolutismo, né? O que é o absolutismo mesmo? Porque esqueceu aí? O rei é absoluto, ele manda e as pessoas tem que abaixar a cabeça. Por que, Maria amada? Porque ele é abençoado por Deus, né? Ah, Maria. Então, o rei é um cara, eu acho que ele é mais que abençoado, ele é enviado de Deus. E aquela pergunta idiota que eu fiz pra vocês algumas vezes, a farei de novo. O rei erra? Aliás, Deus erra? Não. O rei erra? Óbvio que não. Ouvir, ouvir, mas cara que não é isso aqui, sem querer causar muito problema, sem querer causar muita triste, sem querer, sabe? Sem querer arrumar rolo, como diria a minha, a meu avô que morreu, é rolo, vamos lá no rolo, sem querer arrumar rolo, mas será que esse cara enviar de Deus mesmo? E nós vamos ter na inglada? Fala, fala isso, fala lá, cara. Eu ia falar que eu não sei não, viu? É, cara, a gente, como diria a minha moça vai ficar em casa. Ex-fala, né? Ex-fala. Ex-fala, eu acho que ex-fala é a melhor frase, né? Ex-fala é muito, ex-fala. Vamos embora, como é que é? Ex-fala. Ex-fala. Ou seja, né? Quer dizer, eles falam, ex-fala, ex-fala. Só que aí eu tenho o seguinte, eu vou ter na Inglaterra um rei extremamente temperamental, né? Vou colocar aqui, que é um cara que é descendente do Henrique VIII, tá? Eu vou ter na Inglaterra aqui, um cara muito, muito, muito temperamental, chamado de Carlos I. O Carlos I era um rei que eu vou colocar aqui, um absolutista clássico. Ó, mandei bem. O que que é um absolutista clássico? O cara é absolutista com vontade. Pera aí, pra todo mundo aqui. Ex-fala, aí, pra aí. A ex-fala. Vai bater o que, meninos? Ó, vai ser o que? Um rei absolutista convicto. Carlos, ele não aceita nenhum questionamento, ele não aceita nenhuma oposição, ele não aceita nenhuma pergunta, ele não aceita nem... Ele manda. É o tipo, é o tiozão do pavê. Todo mundo tem o tiozão do pavê, né? É pavê ou pra comer? Sorvete. Então, essa discussão, Vinícius, é importante, cara. É o tio do pavê, cara. E aí, meninos, eu pergunto pra vocês, quer dizer, umas coisas importantes? Como é que eu... Eu gosto de trabalhar com vocês, adolescentes. Eu acho muito bacana, eu acho bom. Acho que eu ajudo muita coisa. Era o que eu disse... Não, mas não chega a ser deus, né, cara? Porque Deus era o faraó do Egito. Eles são as caras que Deus mandou. Tá? Então, o faraó egípcio é um deus vivo. Esses caras são enviados, tem uma pequena diferença, tá? Que é pequena, mas é importante. E aí, Manuel? Cara, é... E aquela coisa, eu... Por que eu gosto de adolescente, trabalhar com adolescente? Porque adolescência, pra mim, eu acho muito bonito trabalhar com adolescente. São vocês aqui, no caso. Porque eu acho que vocês estão crescendo, estão desenvolvendo, tem umas coisas que eu gosto com adolescente, coisas que eu não gosto adolescente, e por aí vai, né? O que eu gosto de adolescente é a preguiça, né? Se eu gosto de adolescente é a alegria, é a fara, tudo é bagulho, tudo é barulho, tudo é festa, tudo dá risada. O que eu não gosto é a preguiça de uns caras que, puta merda, morreu, tá morto, vou deitar, né? E também os... E detalhe, também os quimia, né? Conhece? Conhece a pessoa quimia? Vamos lá, pessoal, vamos fazer o dever. Vamos ligar a câmera. O resgato, velho. Então, quer dizer, bom, mas dito isso, por que eu vou dizer pra vocês isso? Porque as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. As coisas vão evoluindo, teoricamente. E quando eu falo pra Inglaterra, que é um país, que é uma ilha, que tem o solo ruim, que tem dificuldade de produção de alimento até, quando eu falo que os ingleses, eles começam a desenvolver um negócio chamado de atividade de manufatura, quer dizer, eu vou, vão ser as avós das indústrias, esses caras precisam ter uma coisa muito importante que o absolutismo não tem, que é uma ideia de dinamismo. Ercal, não entendi. Vamos lá. Como assim? Não tô entendendo. É, exemplo. Vamos supor que eu precise importar importar algum tipo de produto químico, algum produto, sei lá, importar produto, né, de fora da Inglaterra. Eu posso fazer isso com o reabsolutista? A resposta é depende. Depende de que produto, depende de que país. Quer ver um exemplo? Claro, vamos supor que você vai comprar, dois celulares aqui, dois celulares iguaizinhos, ó. Ah, vamos desligar, desligar. O celular igual vem. Esse celular, igual, gente, são iguaizinhos, tá? Feito no Brasil, dois mil real. Esse celular feito, sei lá, não vou falar China, que não foi que que é ruim. Feito nos Estados Unidos, mil e quinhentos reais. Qual você compra? Exatamente, eu vou falar sobre isso agora, cara. Eu tô construindo o raciocínio pra isso, ô Manuel. Qual que você compra? O de mil e quinhentos ou de dois mil? Qual? Oi, gente, você compra e fala uma coisa, fala, desembucha a turma. Oi? Dois mil? Por que que você compra dois mil ali? Qual que é a lógica? Porque, ó, são iguais. Dois e mil e quinhentos. Feito no Brasil, feito nos Estados Unidos. Como que você é iguais? Por que você compra dois mil? Você quer do Brasil? É porque eu achei que o do Brasil era o mais barato. Não. Você vai comprar um mais barato. Mas eu falo pra você assim, fala, não, 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 olha, você vai comprar aquilo que o seu rei assim o permitir. Olha, olha, olha a minha cara azeda. Olha a minha cara, veste roupa, com a cara da sua tia, domingo, sábado à noite. A minha cara, a minha cara de veste roupa, com a cara da sua tia, sábado à noite. Vai aqui. Eu vou chegar e, carma, 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 manuel, carma. Estão fazendo o quê, ó, meu amigo? Estão fazendo o quê? Eu tô montando o seguinte, algumas regras não estão de acordo com a demanda do seu tempo. Então, velho, como você colocou muito cedo aqui, cara, como você colocou muito cedo aqui, eu vou, eu concordo com você, cara. A ideia minha aqui é diminuir o estado. Vamos jogar lá. Essa ideia de manufatura aqui, ela precisa de dinamismo. Então, ou seja, esse dinamismo, ele tem que ser ligado à ideia de um certo mercado. Ou seja, isso ainda não vai ser dito de forma efetiva. Quem vai dizer isso é um cara chamado de Adam Smith, daqui a uns tempos, daqui a 100 anos. Mas eu começo a perceber que o mercado é dinâmico. E como já foi dito ali no chat, o que vai ter no chat ali? Eu posso dizer que o absolutismo, que as ideias absolutistas, elas vão travar o avanço da economia. Por que elas vão travar a voz da economia? Porque tem essas questões de mercado, tem essas questões de importação e importação, de defender o produto interno, mesmo tendo valorização alfandegária, mas eu quero criar, dinamizar a economia. E mais, gente, vamos lembrar, pessoal. Vocês lembram no passado que teve o casamento de algo? Quem casou no ano passado? Alguém lembra? Já falei isso aí de algo pra vocês aqui, hein? Quem casou no passado? Na Inglaterra? Ninguém lembra, ninguém gosta de... Ninguém viu aí o ano passado, casamento real? O príncipe? Ah! O príncipe acho que é o... Agora não sei se é o príncipe real ou o príncipe casou com a Meghan Mark. Não foi isso? Isso, caramba, foi um evento mundial. Então, quando eu falo de festa, aquilo é uma festa. Aquilo é uma cerimônia. Mas eu pergunto, quem é que pagava a conta? O povo, Gabriel. E você, cara, é um... Não sei se é completo com o pai empresário aqui, que é pra... Pô, o pai empresário trabalha pra caramba, rala pra caramba, paga as contas em dia, paga funcionário, paga imposto, e paga o bombeiro, e paga a EPTU, e paga a EPVA, e paga... E trabalhando pra... Mas nós falamos assim, não, agora o professor Hércules... Pai, o pai... Pai, o professor pediu dinheiro pra nós, pediu... Não, pediu pra caramba pra cem reais na hora que vem, que vai viajar, e precisa de dinheiro da dos alunos. Se você fizer um negócio desse, eu tenho certeza, os pais vão subir com uma tocha acesa, ou algo que diz o refém, tipo, queimar o professor, as tochas, e vão lá pro fogo. Porque, gente, não tem lógica isso mais. As relações estão mudando. O tempo está mudando. Então, eu preciso rever algumas regras. E, além disso, o Carlos I, ele é um cara extremamente... Então, cara, que atravanca... Ah, o Carlos... Aqui, eu estou falando dele, né? Ele atravanca a economia, ele é autoritário, e detalhe, o Carlos... O Carlos, ele... Ah, meninas da sala, vocês estão aqui me ajudando. Eu acho que as meninas mais têm raiva, mais têm nojo, é de tiozão da minha idade, que faz gracinha pra me enxergar na rua. Você passa na rua, vai pra você... Olha, em casa! Você vai falar... Oh, meu desveito ano! Tô mentindo? Olha lá, a Maria Clara. Olha a Maria Clara lá pra cá. Ou seja, que ódio! O Carlos I é esse tiozão. Ele acha que ele é bonito, ele acha que ele é engraçado, ele acha que ele é divertido, ele acha que ele é galã. Dá pra você... Oh, lá em casa! Oh, meu desveito ano! É, é, é... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, péssimo. O Carlos I é esse cara. Por que que é esse cara? Porque o Carlos I, ele é... Primeira coisa, ele é um cara extremamente... Né? Ele é extremamente... Autoritário. Um cara extremamente autoritário. Ele é um cara que, como ele é autoritário, ele quer fazer o seguinte, ele pensa que ele é galã, então, ele quer conquistar, conquistar a força, vários países. Como assim, Ercão? Ele vai entrar em guerra contra a França, ele vai entrar em guerra contra a Espanha, ele é um cara que quer conquistar todo mundo, ele acha que ele é maravilhoso, ele acha que ele é cuti-cuti. Ele acha que ele é lindo. Né? Ele acha que ele é maravilhoso. Então, pessoal, o que que acontece, ô Ana? Esse cara... Queria clarinha até hoje? Queria clarinha. Então, olha aí. Esse cara o quê? Esse cara... Toma essas medidas sem consultar o parlamento. E como que eu vou bancar uma guerra contra quem quer que seja? Preciso do quê pra isso? Dinheiro. E quando você vê aqueles filmes épicos de época lá e tudo mais, nós vamos ter aqui, pra você ter ideia, na Inglaterra, uma guerra civil muito grande. Porque esse cara aqui, ele é um sujeito que é tão desequilibrado que ele sempre... Quer dizer, quando você faz uma guerra contra o país X, o que ele manda fazer, ele vai atravancar a economia, porque ele faz o quê? Ele vai, cada vez mais, ó, sempre gerar aumento de impostos. Aumenta o imposto, 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 aumenta o imposto. E isso vai contra o quê? A ideia de expansão comercial. Gente, vamos falar uma coisa séria agora aqui. Vou falar muito pessoal aqui, às vezes você vai ficar bravo porque eu faço, mas a gente faz coisas de saúde de aula pra não ter problema. Aluno do Cefete, os pais têm que pagar imposto de cara boa. O que vocês recebem na escola, uma educação... Por enquanto, como diria o pessoal, vocês falam, né? Tá meio zoado, mas tá legal, possível, né? Mas quando for pra escola, é outro departamento, é outro mundo. Cefetão é outro mundo. Então, o imposto te dá um certo retorno. Agora, se você pagar imposto pra eu brincar de dar tirinha em espanhol, você fala, você tá de sacanagem, né? Você tá rindo do meu cabelo. E isso, quem falou foi o... O que foi o... O Manuel falou, o Manuel falou, olha, o Manuel falou, olha, isso, a travanca é um retrocesso da economia inglesa. E aí, o pessoal falou, ô, Carlos primeiro, vou te dar a fita, irmão. Galera tá puta com você. Os caras tão putas com você. Galera tá achando você um tiozão mais chato do meu negócio. Cara, isso não dá mais não, velho. Isso era o tempo de 50, pô. Ele fala, eu que mando. Eu sou enviado de Deus. Fala, Carlos, vamos conversar. Agora mudou, Tom, hein? Vamos conversar, Carlos. Reveja a sua postura. O país precisa de desenvolvimento. Precisamos construir novos portos. Precisamos construir navios mais rápidos. Precisamos dar crédito pros pequenos empresários pra eles investirem em pesquisa. Porque vai chegar na próxima aula, na revolução industrial. Mas a gente não sabe disso ainda. Eu preciso que o governo apoie internamente. E não fique brincando de cona ou barba. Lembra do cona ou barba? Ninguém lembra do cona ou barba. Eu sou uma bobagem. Lembra disso, né? Lembra, né? Obrigado. Brincando de guerrinha. Dá um tempo, velho. E ele fala assim. Entenderam, né? Acabou de hora. Quando você tem esse tipo de esquema. Então, a Inglaterra, o quê? Devido às ações do cargo, você vai ter o quê? Vou colocar aqui, ó. Olha aqui. Vou colocar aqui, ó. A burguesia. Opa! A burguesia nascente. Mais os... Mais os... Vou chamar aqui... Por que eu vou chamar isso aqui pra ficar fácil de entender ele? Mais o pessoal aqui... Mais das manufaturas. As manufaturas... 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 Querem... Menos... Poder... Do... Monarca. De outro lado, tem uma nobreza que não faz porra nenhuma. Adoro monarca. Então, eu vou ter o quê? De um lado, eu vou ter, né? Os caras, o famoso Aspone. Sabe o que é Aspone? Então, tem certos grupos da nobreza. Alguém sabe o que é Aspone, não? Expressão? Sabe a expressão? Aspone? Aspone é assessor de porra nenhuma. Então, vai ter o quê? Pessoas que não querem perder privilégios, de um lado, e pessoas que querem a avó do outro lado. Resultado. Eu votei na Inglaterra aqui, uma grandissíssima, uma grandissíssima na Inglaterra, isso aqui tem um nome, que eu chamo na Inglaterra de Guerra Civil. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo eu vejo vocês aí? Como é que tá aí? Obrigado, Manoel. Cai aí. Cai, voltei, voltei, voltei. Eu falei o quê pra vocês? Eu falei o quê pra vocês? O que eu falei pra vocês? O que eu falei? Deixa o meu quadro aqui. Ah, que beleza, meu quadro aqui ficou. Que beleza. Muito boa a internet. Parabéns pra mim. Falei o quê pra vocês? O que eu viram falar? Falei até onde? Oi? Falei até onde pra vocês? Até Guerra Civil, alguém viu? Foi cair de novo? Vinícius, cai de novo? Tu falando sozinho? Alguém me ouve? Alguém me ouve aí? Alguém me ouve? Oi? Ele voltou. O Ercão voltou novamente. Partiu daqui. Você tá me ouvindo, gente? Alguém me ouve? Ercão. Alguém me ouve é bom até? Então, ele voltou. Vamos lá. Então, tá bom pra vocês aqui? Bom. Falei pra vocês, você não vira até onde, né, Caí? Você não vira onde? Gente, tem... Ó, eu tenho duas internet em casa. Tá? Eu tenho uma... Eu tenho uma da Clara e tem a do prédio. Caiu as duas, mano. Oi, oi, quem... Desculpa, quem falou? Nossa, e nisso aí? Então, tem o quê? Eu tenho um grupo aí que são os vossos pones, né? Sessor de porra não, mas é claro. Então, o que vai acontecer, meninos? Ó, Vinícius, apareceu, voltou. E a moçada vai ter o quê? Eu vou ter uma guerra civil na Inglaterra. O meu quadro perdeu, gente. Desculpa, o quadro perdeu. Aí ferrou o quadro, porque o quadro, quando cai, o quadro some. É que porcaria. Mas, enfim. E aí, moçada, o que vai acontecer, meus queridos e queridas? Eu vou ter, de forma efetiva aqui, uma guerra civil. E qual que é a nossa ideia? Meu quadro vai ficar feio pra cacete. Eu vou ficar muito triste com isso. Mas, ah, meu, né? Posso fazer. Vamos lá. Eu vou ver aqui, então, meninos. Eu vou ter, então, aqui, ó. Então, eu vou ter aqui um... Rápido, peraí. Só vou melhorar aqui. Não tem culpa, né? Revolução gloriosa. Vamos lá. Mil oitocentos... Mil seiscentos e oitenta... Mil seiscentos... E oitenta e nove. E eu vou ter, moçada, uma revolução que eu vou chamar de revolução gloriosa. E aí, galera, o que vai acontecer? Então, bom, eu vou ter, então, em mil... Vamos, filho. Em mil seiscentos e quarenta, uma guerra civil. Para encurtar a história, a guerra civil. O Carlos I... Carlos I é derrotado. O rei perdeu a guerra. Agora é a pergunta. O que que o pessoal do parlamento faz com o rei? O rei... Eu vou pôr para o cara aqui, olha lá. Olha aqui. E aí, se for de um cara novo agora aqui, eu botei agora aqui, olha. O líder da oposição... O líder da oposição era chamado de Oliver Cromwell. E o Cromwell fala assim, Carlos, meu querido... Tem uma ideia para você. Assuma publicamente que você andou dando uma distilzão do pavê. Você está fora do seu tempo. Ele fala assim, eu sou enviado de Deus. Ou quando eu falo, ô, meu irmão... Explica uma coisa para você, Bonitana Balachita. Todos os homens são iguais perante a lei. Nenhum homem é melhor do que o outro. E você não está acima da lei. Ele fala... Eu sou um enviado de Deus. Cara, beleza. Corta a cabeça desse cara. Então, moçada... Deixa eu... Agora a data eu sempre vou errar a data. Então, ó... Em... Em 1648, agora eu não lembro. Alguém dá um Google aí, por favor, eu vou dar um lugar. E qual é o verdadeiro de 1848, 1849? Olha lá. Em 1648, eu acho. 1848? 1848? O rei da Inglaterra... Foi... E... Z... Q... E... Z... Q... A gente chutar... Ou seja, ele foi o que, Maracanã? Ele foi o que? Ele foi executado, teve a cabeça cortada. Gente... Isso aqui é muito sério. É muito sério. Quando você corta... Não, essa outra pessoa. Vamos supor, não sei. Não sei mesmo, não. Tem um cara que... Você diz a Revolução dos Bichos? É o outro cara. Que é o George... É o... É o... Não, aquela... Não. Esse aí é o George Oregon. Vai fazer um dos bichos, né? Que é uma descrição de uma revolução... Revolução dos Bichos. Não liam falando de uma revolução russa, né? Vamos chegar lá no terceiro ano, se tudo der certo. Acontece, meninos. Quando você guilhotina o rei... Eu vou colocar no quadro uma coisa muito importante aqui. É uma questão importante que eu vou chamar... Isso aqui, meninos. Contei aula de filosofia ainda há muito tempo. Isso aqui, na verdade, vai ser um negócio chamado de quebra. Quebra. E... Para... De... É um paradigma. Um paradigma é uma verdade absoluta. Uma verdade que se impõe. Em um momento da vida, em uma fase da vida. Isso. George Orwell. Isso aí. É o... Perceberam? É que eu não entendi. Exemplo. Igual você. Quando você começa a beijar na boca. É uma quebra de paradigma. Você deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Quando você executa o rei, você quebrou uma coisa muito importante. Que era aquela aura que o rei tinha. Ah, por quê? Posso pôr que ver? Era aquela aura que o rei tinha. Posso isso de forma bem efetiva aqui, menino. Ah, cadê. Cadê a aura de anjinho aqui? Cadê? Cadê a aura que você tinha de anjinho? Cadê? Tinha aqui no negócio? Ah, não tem aqui mais. Você acha isso aqui ou é isso? Não, não é isso não. Não é isso? Não é isso? Cadê aqui? Cadê a aura de anjinho? Cadê a gente? Aqui, ó. Pronto. Olha lá. Quando você começa aqui a ter ideia, meu amigo menino, de executar a coroa do rei, cara, você quebra um paradigma extremamente importante. E esse George Warwick, eu falei errado o cara, o nome do Oliver Cromwell, ele é um cara que vai falar o seguinte, esse cara aqui, ele tem um desejo. Qual a ideia desse cara? É fortalecer a economia inglesa. Mas eu não tô falando só de economia inglesa. Eu tô falando de fortalecer, mas eu tenho aqui um projeto. Eu tenho aqui, basicamente, dois setores muito importantes. Eu tenho, primeira coisa, ah, pergunta. Alguém assistiu o filme aqui do McDonald's? Alguém assistiu o filme do McDonald's? Não assistiu? Alguém assistiu o filme do McDonald's? Bom. Pô, gente, o filme é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom o filme do McDonald's. Explicando a história do McDonald's. É a coisa maravilhosa do mundo. A coisa mais louca do mundo do filme do McDonald's. Muito legal. Olha a pena assistir. Então, vamos explicar pra vocês sobre isso. Vamos lá. Então, outro exemplo. É, esqueci o que eu ia falar. Lembrei do filme também. Então, moçada, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ah, primeira coisa, meninos. O cara roubou tudo. É isso aí, Emanuel. Emanuel, ele roubou o quê, Emanuel? Ele roubou a ideia do cara. Gente, uma coisa muito importante que o Oliver Cromwell faz, o nome, isso aí, o nome foi tudo, né? O que o Cromwell faz, ele é um cara que tem visão. Pergunta. Olha que coisa louca isso. Coisa louca. Qual foi o maior, e até hoje é, o sucesso da Coca-Cola? O que ela faz sucesso desse tanto? Foi o urso branco lá. Hum? Não, sim, sim. Sim, mas o que a Coca-Cola tem que ninguém mais tem? Vocês vão saber, essa é difícil de falar. A fórmula, Gabriel... Não, sim, Gabriel. Tá, eu morro de você, mas vamos supor, cara. A fórmula é muito importante, mas tem uma coisa que ela faz que ninguém faz igual ela, que era pioneira, por isso que ela despontou tanto. Uma coisa que vocês não vão acertar nunca. Ela usou droga como fórmula do Draco? Não, Maria Mota. Não, não é isso não. O marketing, Gabriel, concordo que eu sei um marketing forte, cara, mas não adianta eu ter um marketing forte, Gabriel, se eu não fizer uma coisa mais importante que um marketing forte. Gente, por que eu estou falando para vocês isso? A ideia do Cromer. O Cromer é um cara inteligente, ele fala, eu tenho que ter... Concordo com o seu Lohan, mas tem uma coisa mais importante que isso. Eu tenho que ter... Vamos lá, vamos pegar o pessoal aqui. Eu tenho que ter... Vamos lá, aqui, ó. Eu tenho que ter uma fórmula boa, Gabriel? Concordo com você. Eu tenho que ter um marketing, Gabriel? Concordo com você. Eu tenho que ter um refri, Lohan, concordo com você. Eu tenho que ter uma aparência, concordo com você. Mas eu tenho que ter uma coisa mais importante que tudo isso. O dinheiro, concordo com você, Gabriel. Vai ter uma comparação para a gente riscar. Que é o seguinte, ó que louco. A fama concordo com você, Júlio. Mas uma coisa que ninguém pensou nisso, que é uma ideia do Oliver Cromer. Você... Isso é sério, gente. Vamos sério, tá? Sério. Vamos sério. Você não caminha em nenhum lugar do mundo ocidental dentro de uma cidade com mais de três quilômetros que você não acha uma Coca-Cola. Em qualquer país do mundo ocidental, em menos de três quilômetros, você acha uma Coca-Cola para comprar. Tinha pensado nisso? Tudo bem, Maric. Concordo com você, Maric. Concordo com você. Ajuda na digestão, né? Mas olha só, gente. Gente, acho que vocês não entendem. Eu falo de novo para vocês. Você não anda em nenhum... Exatamente. Gabriel, vou chegar aí, cara. Vou chegar aqui para falar do Cromer. Você não anda em nenhum lugar do mundo ocidental por mais de três quilômetros de loja dentro da cidade, gente. Óbvio, dentro da cidade, né? Dentro da cidade, exatamente, Manoel. A Coca-Cola, ela tem... Vamos voltar aqui, se falar para mim, não. Aqui, ó. Ela tem. Ela tem. Ela tem a fórmula, tem o marketing, tem o refri, tem a aparência, tem o dinheiro, tem a fama, mas ela é uma coisa que o Cromer desenvolveu. A logística. Ele fala, não adianta a Inglaterra ter os melhores produtos, ter produtos com o melhor preço, se eu não tiver a logística. E aí, ele faz uma coisa importante. Ele vai investir o Cromer, um negócio muito louco, chamado de... Você é bem grosseiro, gente. Vou ser bem grosseiro aqui. Transporte. Ele fala, eu preciso ter um puta transporte. Eu preciso entregar uma camiseta de cinco real aqui em Londres, ou lá no daquele demônio, daquele país chamado Brasil, lá naquele buraco, que arranca a urna, naquele inferno. Eu tenho que conseguir fazer isso. 1651. E aí, ele mata a charada. Ele vai criar um negócio chamado de... É uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito genial, que ele vai chamar... Ele vai criar um negócio chamado de... Quato... Na... V... Gato... Mil... Mil... Novecentos... Ficou ruim aqui, gente. Desculpa, gente. Ficou ruim aqui. Ficou ruim, meu... Peraí. Deixa eu... Deixa eu arrumar isso aqui. Vamos arrumar, peraí. Aguenta a mão pra arrumar. Ficou um quadro bonitinho. Peraí. Ah... Ah... Agora vai ficar decente. Ele vai criar um negócio chamado o quê, então? Negócio chamado aqui, não. Tá bom. Ele vai criar um negócio aqui, menino, chamado aqui, ó. Opa. Vai chamar aqui, ó. Chamar de ato de navegação de 1651. O que esse ato de navegação fala? Produto inglês só sai da Inglaterra. Isso tem alguma relação com a emissão do automóvel? Mais pra frente, né? Mais pra frente, Gabriel. Mais pra frente. É uma chegada aqui uns dias nisso aí. Concordo com você. Mais pra frente. Tá certo. Só que daqui 100 anos. Caramba, oi. O que que é o ato de navegação? Fala, olha. Quer comprar produto inglês? Só sai da Inglaterra com navio inglês. Quer me vender uma caixa de banana? Só sai das tuas propriedades e foi navio inglês. Tá certo? Gente, é muito genial isso. Ninguém pensa nisso. Aliás, vocês pensam nisso. Todos os dias. Quando você vai comprar uma coisa na shopping, na shopping, o que que você olha sempre que você vai olhar? Uma coisa que você vai olhar pra pagar. Que é o famoso... O famoso frete? Exatamente. É o frete. O que que é o frete? É a logística. Ericão, você tá mudo. Tô não. Tô mudo não. Tô mudo não. É o frete. Quem vai ter essa sacada genial? Oliver Cromwell. E a partir daí ele vai fazer o quê? Nesse sentido, ele consegue, de forma efetiva, a desenvolver... Então, isso aqui, meninos, é uma coisa muito boba, mas assim... Ele consegue desenvolver a economia inglesa. Só que o Cromwell, ele é um cara um tanto quanto meio temperamental também. Então, a gente vai dizer que o Oliver Cromwell, que é um cara muito genial, ele é um cara que vai ser um rei absolutista... Sem coroa. Porque ele não é flor que se cheira. Ele não é muito afeito a diálogo. Ele não é muito afeito a democracia. Ericão, mas ele não mandou matar o Cárcio primeiro? Eu falei, mandou. E aí? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Então, ele é um cara sem coroa. Mas era um cara muito inteligente. Tá pensando em inglês? Tá pensando, ah... Quando esse elemento morrer, a gente vê o que a gente faz. Tá pensando em inglês? Ah, existe um nome, gente. Tem um nome. Coloquei o nome disso aqui. Porque ele não é um rei. Na verdade, o nome disso aqui vai ser basicamente... Ô, professor. Vai ser basicamente, que eu vou chamar aqui, ó... De protetorado. Então, o Cromwell é um protetor da Inglaterra. Ele não é um rei. Quer dizer, ele é um rei. Mas ele não é um rei. Entendeu, Vinicão? O cara, ele é rei. Mas ele não é rei. Eu sei que foi confuso, mas a ideia é essa. Ele é um rei... A tia na coroa, que tu te coroa aqui, da nota, coroa, tudo isso. Ele é um rei o quê? Ele é um rei sem coroa. Beleza? Firme e forte. E aí, ele morre. E aí, assume o lugar, o filho dele. Fica seis meses no governo. E pede pra sair. Quem assume o trono agora? Ah, quem assume o trono agora é o filho do Carlos I. Quem assume o trono agora é o Carlos II. Filho do Carlos I. Então, ó, o Carlos I, o Carlos II, assumiu... Não funciona, querido. Assumiu. O Carlos II é um cara, gente finíssima pra caramba. Fica no governo 20 anos, aceita o parlamento numa boa, não cria... O pai dele era o demônio. Ele é tranquilão, zen, faz amor, né? O Bob Marley, né? Tudo mais, né? Tranquilo. E o Carlos fica no governo, e também, depois de 20 anos, colocando em prática essa política aqui do Oliver Cromwell, ele morre também. E aí, assume o lugar dele, o filho dele, que é o Jaime II. É o Jaime. E o Jaime II tinha um viézinho, uma coisinha, de ser extremamente, também, meio conservadorzão. Conservadorzão. Conservador, assim, meio rançoso. E ele era, ele era um cara conservador. E ele era, além de tudo, ele era um cara que iria resgatar o absolutismo. Não, porque a minha família, a dinastia, nosso, o cara... Oi, Jaime. Aqui não tem esse nome, porque pra gente não tem graça esse nome, né? É pra Inglaterra, tem. Fala pra... Oi, Jaime. Tem até na Inglaterra, quando o cara faz uma merda muito grande, ele fala pro cara assim... Oi, Jaime. Oi, Jaime. Entendeu? Nós estamos aqui desenvolvendo... Pá, tudo bem, matamos seu pai, desculpa, meu irmão. Mas, assim, o Cromwell desenvolveu o país, parece que não morreu, não. Ficou velhinho e morreu. Olha lá. Exatamente. A Maria Clara matou a charada. A Maria Clara já entendeu a ideia do meme. Tá pronto o meme, ela. Quando a gente pensa que tá dando tudo certo, vem o Jaime. Não, é o Jaime. Ó, é o Jaime. Mas, Jaime. O que o parlamento fala, Jaime? Querido, qual é a coisa pra você? Nós estamos há 40 anos aqui na Inglaterra, tentando não ter mais guerra civil, tentando criar um parlamento que a Constituição seja respeitada. Você vai ser nosso rei, não tem problema nenhum. Mas, meu amigo, aprenda com o seu pai que perdeu a cabeça. Entendeu? Entendeu a piada? A piada bem ácida. Seu pai perdeu a cabeça. E aí ele fala, não, mas a minha dinastia do... Acho que ela é de Stuart. A gente tem a mãe enviado. Ó, mas Jaime! Ó, Jaime! Eu vou começar a dizer assim, não ser feio. Ó, Jaime! Ó, Jaime! E aí, resultado. E aí, como é que a coisa é legal, né? E aí, o Jaime tem uma filha. Que ela é casada com um cara chamado Guilherme de Orange. Que é um cara rei da Holanda. O que é que o parlamento faz? Fala. Exatamente. Exatamente, Maria Clara. Quase, ele fala assim... Mas, em vez de matar agora, porque... Maria Clara, olha o título da aula de hoje. Olha. Revolução, ela é... Gloriosa. Vamos evitar derramar sangue? O que que ele, o parlamento inglês, faz? Faz um acordo com o Guilherme de Orange. Que é o rei da Holanda. Que vai assumir também o rei Nado. Que ele era genro do Jaime. Você fala, Jaime. É o seguinte. Nós não queremos você como nosso monarca. Eu vou chamar as tropas para lutar para mim, comigo e para mim. O pessoal fala assim. Olha, Jaime. Por isso que a revolução é gloriosa. Daqui nob. Daqui nob. Por que, meu amigo Felipe Manuel? Porque não cai uma gota de sangue na Inglaterra. Porque tudo é feito de forma... Política. E aí, eu votei em mil oitocentos, mil seiscentos e nove, a Revolução Gloriosa. Na qual eu vou colocar o quê? Então, o Jaime, ele vai, ele vai, o Jaime, ele vai ser convidado a deixar o trono. O Jaime vai ser deposto. O trono do trono tem guerras. Por isso que eu chamo de Revolução Gloriosa. E a partir daqui, de forma efetiva, a gente vai criar a expressão, né? A expressão rainha da Inglaterra. Tem monarquia na Inglaterra? Sim. Tem influência política? Sim. Ela manda? Não. Quem governa, quem, quem governa efetivamente, será o parlamento. E é um parlamento, que não fala pra esse negócio sobre isso, que é um parlamento extremamente burguês. É criar desenvolvimento de produção industrial na escala. Que quer conquistar o mundo. Que quer vender pro planeta inteiro. Que entende que o Estado é importante, mas a iniciativa privada também tem esse valor nesse sentido. Que fazer festa de 5, 6, 10 dias é coisa de nego... Entendeu? Então, por isso que eu votei a Inglaterra como... E olha o ano disso. E olha o ano disso. 1.689. Então, os caras estão trabalhando pesadamente pra o quê? Produzir, 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 produzir. Pra poder atender todo mundo. E na aula passada, você viu qual foi o cheque mate, o golpe de mestre que eles deram. Assinar o quê com o Brasil? O tratado de método. Por isso que eu falei pra vocês, que deixou buraco em Minas, igreja em Portugal e indústria na Inglaterra. Muito bom. Muito bom. Oi, acabou a aula? Acabou a aula. Rápido, né? Rápido pra caramba. Turma. Curtiram? Curtiram? Então, meninos, tensão, viu? Viu? A Maria Clara mandou... A Maria Clara falou aqui, a Maria Clara mandou bem agora aqui. Maria Clara, não seja o Jaime. Viu, o Jaime? Gente, vamos lá. Vamos na aula hoje? Vamos fazer trabalho hoje? Não seja o Jaime do rolê. Perceberam? Tudo dá certo até o quê? Já acabou. Então, você vai ter o quê agora, Maria Clara? Um parlamento forte em 1689. Algo semelhante, Gabriel, vai acontecer 100 anos depois, num lugar chamado de França, que eu vou chamar de Revolução Francesa. Então, o que o Ercão tá fazendo pra fechar o ano do Assis? O Ercão já mostrou. A questão interna do Brasil mostrou o surgimento de uma nova potência chamada de Inglaterra. Aula que vem, eu consolido isso com a Revolução Industrial. Próxima aula, eu trabalho com a lei de iluminismo. Depois, eu trabalho com conjurações em Minas Gerais. E se der tempo, eu trabalho com a Revolução Francesa. A gente vai juntando, vai juntando os pontos. Exato, tá mesmo, Maria Clara. Porra, Jaime. Ô, caramba. Exemplo, chega no C7 lá. É que vai pra copiar do quadro. Não, 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 não. Você vai desparafusar o quadro, levar na cabeça pra mim, na casa. Vai tirar xerox e traz pra próxima aula, Jaime. Tá bom? Então, meninos, ó. Não seja o Jaime. Pergunta, as dúvidas. Então, parei de falar. Ah, sim, sim, Fernando, é claro. Parei de falar. Deixa eu salvar o quadro. Salve de novo, pronto. O quadro que sobrou, né? Porque o outro cara perdeu, desculpa. Pronto, Fê? Beleza. Meninos, estão lá. Parei de falar, então. Beijo do gordo. Os vejo na quarta-feira lá no Cefetão. Que dever dos senhores, depois eu posso pra vocês. Valeu, valeu. Ah, tá no sistema, já é o sistema. Valeu, valeu, valeu. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Que não seja o Jaime, hein. Tchau pra vocês. Ah, Jaime. Tchau.